E finalmente chegou o grande dia, nesta sexta-feira, no Clube Piranga, em Jundiaí, ao vivo do palco de Leu da Baixada Simples, até uma vida boa, nunca a vida levada, de Adidas ou de Nike em cima da doazona MC, é a Cisaki Porra, eu tô dando risada, palhaço igual você tá cheio na quebrada Nesta sexta-feira, no Clube Piranga, você vai ver ao vivo no palco, MC Robinho, MC de Magrinho E comandando a festa, DJ Rael, o mago das controladoras E direto da Baixada Santista, Leu da Baixada e MC Tatisaki Clube Piranga, hein, Jundiaí Leu vai perder, né, perder, né E aí